Vamos lá, galera. Quarta questãozinha, questãozinha bem interessante é essa. Vamos dar uma olhada. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Aí olha esse gráficozinho, que já já a gente vai dar uma analisada dele com mais carinho. Aí ele fala assim, a variação de entalpia para a queima de 5 gramas desse bioóleo resultando em CO2 gasoso e H2 gasoso é... Galera, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, tá certo? Olha só. A variação de entalpia, ou seja, o ΔH, para a queima de 5 gramas desse bioóleo resultando em CO2 gasoso e H2O gasoso. Pessoal, ele está querendo isso aqui. Você vai pegar o bioóleo e vai fazer a queima, reação com O2. E você vai produzir quem? CO2 gasoso mais H2O gasoso. Ele está querendo o ΔH dessa reação. Aí você fala assim para mim, ô Flávio, mas eu não já tenho o ΔH dessa reação? Não. Você não tem o ΔH dessa reação. Oxe, Flávio, por que eu não tenho? Porque você tem o ΔH do bioóleo, você tem o ΔH do bioóleo mais o O2 produzindo CO2 gasoso e H2O, olha só, líquido. Você tem do H2O líquido. E eu não quero H2O líquido, eu quero H2O o quê? Olha só, gasoso, beleza? Então, é isso que eu quero. Aí você diz assim, eita Flávio, e agora como é que eu vou fazer? Ô gente, presta bem atenção. Ele está querendo que você calcule esse ΔH aqui, olha só o que ele quer que você calcule. Esse ΔH. Ele está querendo que você calcule esse ΔH. E esse ΔH está na sua cara. Sabe por quê? Olha só o que eu vou fazer e presta muita atenção. Gente, esse ΔH aqui, isso aqui tudinho vale quanto? Menos, vou colocar aqui, viu? Esse ΔH tudinho vale quanto? Menos 18,8. Vou mudar de ponto para que você entenda. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho desse ΔH vale quanto? Menos 2,4. Então, galera, presta bem atenção. Se esse pedacinho pesa menos 2,4 e o todo, isso tudinho, tem menos 18,8, Esse pedacinho aqui, ó, que está faltando vai ser quanto? Menos 16,4. Aí, cuidado, mas muito cuidado. Flávio, por quê? Muito cuidado. Porque eu não estou querendo saber apenas esse ΔH. Porque senão você já vinha aqui para a resposta da letra E. Não, eu não estou querendo apenas esse ΔH. Eu estou querendo saber a energia liberada por 5 gramas. De acordo com o texto, essa energia é a energia liberada por 1 grama. Então, 1 grama desse bióleo libera menos 16,4 quilojoules. Só que eu não quero a energia liberada por 1 grama. Eu quero a energia liberada por 5. 5 gramas vai liberar X. Regrinha de 3 direta, olha só. X é igual a 5 vezes menos 16,4. 5 vezes menos 16,4 vai dar exatamente quanto, galera? 5 vezes menos 16,4. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho. Só para a gente ter 16,4 vezes 5 vai dar menos 82 quilojoules. Pronto. Resposta letra C de Colômbia. Beleza? Então, dá para a gente fazer bem direitinho, bem rapidinho essa questão. Tranquilão? Beleza? Beijão no coração. Um forte abraço. Tchau.